Santo Antônio do Jardim participou da campanha de vacinação contra a gripe e conseguiu atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. As pessoas que se enquadravam no público-alvo cumpriram o papel de cidadão e receberam as doses. A avaliação da campanha deste ano no município paulista é satisfatória. Foi uma campanha boa, nós atingimos a meta geral em 82,7%. Porém, os idosos, nós não conseguimos atingir a meta. Nós conseguimos 76,54%. Gostaríamos que os idosos estivessem vindo porque é um grupo de risco que a gente batalha muito em cima deles, mas infelizmente tem alguma resistência ainda a respeito da vacina. Apesar do público-alvo ter tomado a vacina, aquelas pessoas que não se enquadram também queriam ser imunizadas. De acordo com os profissionais de saúde, as doses são direcionadas a pessoas incluídas no quadro de risco desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alguns andradenses chegaram a ir até Santo Antônio do Jardim para tentar tomar a vacina. Mas no município paulista, os procedimentos são os mesmos daqui. O pessoal de Andradas veio bastante no nosso município. Algumas pessoas até tomaram a vacina, que deram o endereço daqui. Só que aí a gente viu que não tinha caiteirinha, que não tinha inscrição aqui no nosso município. Então, infelizmente, a gente não pôde fazer e servir à população de Andradas. Não podem porque nós não temos o número suficiente para vacinar as pessoas de lá, nem de Pinhal. Nós temos agora a nossa vacina para criança, grupo de risco, a segunda dose das vacinas para criança, até acho que dois anos, que tem que fazer a segunda dose. Então, é mais para esse tipo de pessoas que a gente guardou uma reserva da vacina da H1N1. Os casos que aparecem nas cidades vizinhas deixam os profissionais da área de saúde em estado de alerta, pois existe um contato muito grande dos jardinenses com estes municípios. Por enquanto, o setor só registrou pacientes com gripe simples. O nosso medo aqui é bem grande. Então, todo o pessoal com gripe, a gente está tendo uma procura bastante aqui com o nosso plantonista. Na verdade, eles vêm, mas não estão tendo febre. Então, isso já é uma coisa boa. Estão tendo resfriado, mas ainda não estão apresentando febre. A gente fica rezando para que não apareça nenhum caso em Santo Antônio de Jardim.